Isso que tá sendo liberado, me desculpe, não tem outra palavra, é migalha. Entrar com cento e poucos caminhões, numa necessidade que se tem de cem caminhões no mínimo, no mínimo, pra você dar o básico do básico. Eu tava lendo que crianças estão sendo operadas, estão sendo submetidas a cirurgia sem anestesia, sem anestésico, porque não tem. Imagina isso, minha gente. Pensa como se fosse seu filho, seu sobrinho, seu neto. Independente se você é judeu, árabe, muçulmano, católico, ateu, a gente não pode tapar os olhos pra essa realidade. Ninguém questiona o ataque bárbaro, terrorista do Hamas. Ninguém questiona, inclusive, a legitimidade do Estado de Israel de ir atrás de quem fez isso. De ir atrás da punição a quem fez isso. O que se discute é o que tá acontecendo de você impedir a entrada forte de ajuda humanitária dentro da faixa de Gaza e, principalmente, também, a forma, a estratégia, o planejamento pra se fazer isso. O planejamento pra se chegar ao Hamas com a tese que parece que ela não é execuível, que é de extinção do Hamas, de morte a todos do Hamas, de varrer do mapa o Hamas, não parece ser... Até porque o Hamas não está só na faixa de Gaza. Então, é difícil imaginar que, realmente, Israel vai conseguir isso, ou quase que impossível. Além das outras, dos outros grupos terroristas que existem também, que vão continuar existindo, que são fortalecidos. A verdade é que, não só é quase que impossível você eliminar o Hamas, como, além disso, tem se matado e atingido muito mais inocentes no meio do caminho. A cada bomba, por mais que você mate, Israel tem matado, tem eliminado comandantes, membros, líderes do Hamas, inclusive do ataque bárbaro que foi feito terrorista ao território de Israel. Mas, mesmo assim, no meio disso, você atinge 5, 10 do Hamas e atinge 180 do território palestino, de palestinos, de mais de 2 milhões que servem de escudo humano desses terroristas do Hamas. Então, o que se questiona é a forma, é a desproporção, desproporcionalidade do ataque de Israel à faixa de Gaza, sem fim, sem perspectiva de fim. Ainda mais com a crise que hoje tem entre os comandantes, o chanceler, enfim, de Israel, do governo de Israel, com a ONU. E Israel tem tido o apoio dos Estados Unidos, que tem poder de veto dentro do conselho da ONU. Então, hoje tem de novo a reunião na ONU em que o governo brasileiro vai tentar, mais uma vez, propor uma resolução e ver se ele chegou a um consenso. Além de ser também muito difícil, e aí, Israel vai respeitar um consenso eventual do Conselho de Segurança da ONU? Será? Ou, esses dias tivemos votação lá na ONU, falando sobre a questão humanitária e pedindo o cessar-fogo. Quem viu, quem respeitou, esquece, continua por lá. Aliás, também, bombas, foguetes enviados por parte dos terroristas do Hamas, da Jihad, em direção a Israel, como outro dia caiu, ferindo gravemente três pessoas. Outros são lançados também todos os dias, mas são barrados pela proteção antiaérea que Israel tem, os domos de ferro. Porém, os que estão caindo na faixa de Gaza, até pela densidade demográfica e pelas condições das pessoas, estão matando muito mais. A gente tem como 8 mil mortos nessa guerra, sendo 1.400 do lado de Israel. O restante, com a absoluta maioria de crianças, mulheres, idosos, pessoas frágeis, pessoas vulneráveis, do lado da faixa de Gaza. Até quando? Ninguém sabe. Até quando vai, então, esse objetivo de Israel? Quando que Israel se sentirá, de certa forma, satisfeito com a reação ao que aconteceu? Quando eliminar o Hamas? Quando eliminará o Hamas? Entrando em todos os túneis, aos quilômetros e quilômetros de túneis que tem na faixa de Gaza, há como 500 quilômetros de túneis, o metrô de Gaza. Será que vai fazer isso? Que vai conseguir fazer isso? E quando? E até lá, qual o resultado? Quantos mortos teremos nessa guerra? É desesperador, é angustiante, ainda mais quando você olha para o mundo, não vê uma liderança, nesse momento, pronta, própria para isso, e nem vê perspectiva de realmente um cessar fogo, um acordo, para que a gente pare, cesse com esse volume de bombas, foguetes e mortes que a gente tem visto naquela região.